Não aceite a proposta Acabou o teu sofrer Não há mais o que temer A vitória, meu irmão, sinta no teu coração É pra você Amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Não duvides, creia agora É Jesus o escudo forte pra te proteger E só Ele tem nas mãos A saída e a solução pro teu viver Acabou o teu sofrer Não há mais o que temer A vitória, meu irmão, sinta no teu coração É pra você Amarrado 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 Quem garante é Jesus Amarrado 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 Em nome de Jesus Amarrado A minha vitória Quem. Amém.